Oi gente, tudo bem com vocês? Já vai deixando o like no vídeo, passa nos canais das minhas 4 parcerias que está tudo aqui em baixo para vocês lá e hoje o vídeo vai ser de receita de pudim e com 3 ingredientes bem rapidinho para vocês fazer na sobremesa de domingo até mesmo dia de semana depois da janta do almoço, então vou mostrar para vocês os 3 ingredientes que vai aqui, tá bom? Eu vou usar 3 ovos, ó, vou quebrando um de cada vez para ver se está bom, né? Aí vou usar leite condensado, da mesma medida vou colocar leite de vaca, tá? E agora vou mostrar eu misturando as coisas para vocês. Não, eu vou mostrar aqui primeiro, ó, eu passei uma aguinha aqui na forma, forma, sei lá como que fala, para poder queimar açúcar e depois colocar em banho-maria, que a água já está fervendo aqui. Eu faço assim, eu não sei como vocês fazem na casa de vocês, mas deixe aqui nos comentários, tá bom? Que eu vou adorar saber. Agora vou misturar todos aqui e vou bater, tá? A gente pode misturar tudo, o ovo, ovo, né? Os ovos, o leite, o leite condensado e pode bater por uns 3 minutinhos. Meninas, coloquei tudo aqui misturado, pode misturar tudo, tá? E bater, até você achar que está bom de bater e, né? Daí a gente vai fazer a calda, que eu já vou mostrar para vocês. Eu vou bater aqui e vou gravar porque foi muito barulho, tá bom? Agora vamos fazer a calda. Eu sei que todos, né, que acham que me assistem, já sabem fazer um pudim, gente, mas eu estou querendo, assim, trazer coisa legal para vocês verem também de receita, né? Que algumas pessoas gostam, né? Mas eu vou colocar uma xícara, ó. A água já está fervendo ali. É muito bom deixar assim, que isso é mais rápido, ó. Vou pôr aqui até eu achar que está bom. Pode ser a meia gosto, gente. Se vocês gostarem de bastante calda, ó. Acho que coloquei bastante, né? Tá bom. Agora eu vou ligar o fogo. Você tem que ficar de olho para ver se não queima esse negócio, que é chatinho de fazer, gente. Ó, já bati aqui, ó. Não sei se eu mostrei, acho que já, né? Acho que não, eu bati e está aqui. Agora eu só vou queimar o açúcar. Isso aqui vai ser a sobremesa da janta, gente. Se a talagem é lá, né? Acho que dá tempo, sim. Vocês gostaram da receita da carne de panela? Vocês gostaram, né? Coloquei os comentários, gente, lá no Instagram. Eles apareceram lá no meu Instagram. Quem não me segue, né? Não viu. Ó, agora é só mexer, gente. Sem parar, assim. Tá? Não deixa empilotar, não. Eu faço direto aqui, com a minha amiga Marião, me ensinou, assim. E várias de vocês me deram dicas, né? Ó, vou usar essa colher. O que é mais, vou não ficar raspando aqui. Quando tiver derretidinho, vem aqui e fala. Gente, o açúcar é a gosto. Vocês que veem, tá bom? Eu coloquei esse tanto aqui. Umas duas chiquilinhas, mais ou menos. Aquelas de café. Meninos, eu queimei o açúcar. Esqueci de mostrar, mas ficou bem bonitinho, tá? Daí, agora eu coloquei em banho-maria. Por uns... Acho que uns 15 minutinhos ou uns 20, por aí, tá? Eu vou ali ver no relógio. Quando ficar pronto, vem e fala pra vocês. Mais uns 15, 20 minutos, tá? Aí eu vou pôr a tampinha. Sempre vou pôr a tampa, ó. Ó. Pra... Né? Esse aqui eu ganhei da minha avó, quando eu casei essa panela, gente. Tampe bem ela, ó. Aí. Agora eu vou deixar aqui. Eu coloquei em fogo alto mesmo. Quando tiver pronto, vem e mostro pra vocês. Ok? Deixa o like. Deixa o like. Ó, gente. Já fiz o pudim. Ele ficou quantos minutos? Vamos ver. 7h26 eu coloquei. Ah, 20 minutos. Ó, certinho. 7h45. Aí, eu vou deixar ele esfriar. Que não pode tirar quente. Porque ele desmancha tudo, tá? Esperar esfriar. E já vem aqui desenformar pro 6D como ficou maravilhoso. Nem vi, mas eu acho que ficou maravilhoso. Já virei o pudim. Ficou maravilhoso. Olha só como ficou. Ele deu umas... Meio querendo se desmanchar. Porque eu não esperei esfriar bem, gente. Espera. Eu fiquei ansiosa, mas esperem na sua casa. Que ele vai sair ainda mais perfeito, ó. Ele ficou pequeno também, né? Porque eu fiz só uma receita, tá? Se vocês quiserem que ele fique mais grande, é só acrescentar a receita. Se é 3 ovos, coloca 6. Se é 2 caixinhas de leite condensado, se é 1 caixinha, né? Coloca 2, tá? Assim que vai. Ó, ficou maravilhoso, gente. Olha que delícia. Hum, que delícia. E eu tô aqui, ó, experimentando o que sobrou na forma. Gente, ficou assim... Delicioso mesmo. Não deu errado, ó. Deu super certo, ó. Tô comendo isso aqui. Hum, ficou bom. Vou mostrar só a minha rejeitinha pra vocês e me encerrar o vídeo aqui, tá bom? Ó, aqui tô fazendo carne de boi, né? Ali a macarronada, aqui o arroz de cedo e ali a água fervendo pra pôr aqui na carne, tá bom? Vou lavar essa loucinha. Né, gente? Aqui é o do pudim, né? Que eu fiz lá. Vou lavar a panela. E esse aqui eu vou terminar de rapar tudo isso aqui, ó. Beijos. Fiquem com Deus. Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, comenta aqui. Também deixa a receita fácil, se eu consiga fazer, tá bom? Aqui no canal. Eu tô fazendo... Querendo, né? Fazer pão. Vamos ver se eu vou conseguir. Foi uma ideia da Márcia, né? Cardoso. Beijo, sua linda. E ela passou receita lá no Instagram. Eu fazia pão quando eu vendia. Já vendi pão, já vendi sonho. Então, né, gente? Faz tempo que eu não faço. Não sei como vai ficar. De verdade? Vamos sentar? Vamos sentar. Se eu for fazer, vocês vão ver a receita aqui no canal. Se vocês não ver, é porque eu não fiz, tá, gente? Mas eu vou tentar, tá? Beijo. Tchau. Tchau.